Outubro Rosa, a gente já sabe, né? Dermalooks com a doutora Juliana Castoriello à frente. Tem sempre uma comemoração. Me acompanha aí que eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui, ó. Vem cá! Vem cá! E eu estou aqui com a Silvia e com a Flávia representando aqui a Instituição Cafu. Eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho da instituição e também da importância do público aderir e participar das campanhas. Bom, a Fundação Cafu, ela existe há 16 anos. É super importante a doação das pessoas. Porque se você adota uma criança, a gente consegue atendê-la e consegue ampliar o nosso atendimento pra atender 1.800 crianças na lista de espera. Legal! Como faz pra participar? O site da Fundação Cafu preencheu seus dados através do Paypal ou do PagSeguro e é debitado no cartão de crédito mensalmente. Na festa do Outubro Rosa, eu encontro essa preciosidade. Olha só que coisa mais linda! E ela falou tanta coisa bonita que eu fiquei até emocionada. Gente, pensa que a gente cresce... Ela é chique, ela tem microfone. A gente cresce assistindo essas pessoas e de repente a gente vem entrevistá-las. Dá uma tremedeira, mulher! Ah, tá brincando! Vai, para com isso! Foi mestre de cerimônias, é cantora. Fala um pouquinho aí sobre a importância da mulherada se prevenir, se cuidar. Hoje eu tive uma surpresa. Elaine foi uma pessoa que, neste evento, ela chegou pra mim e falou Mariane, eu tive câncer de mama e você não sabe o alarde que é. Tantas pessoas morrendo por causa dessa doença e a importância que é a conscientização mundial. E isso pra mim, hoje, fazer parte dessa festa aqui no Dermalucos, no espaço de rádio, é maravilhoso. Ainda mais com o apoio à Fundação Cafu, das crianças que estão esperando vaga pra entrar nessa fundação que valoriza tanto o esporte e a cultura. Eu fico assim, emocionada. E a importância é, nós mulheres inteligentes, que somos e que dizemos empoderadas, realmente se cuidar. Se cuidar pra que se acontecer alguma coisa irregular, que seja no início, pra que haja cura. Não é mesmo? Gente, eu estou aqui assim, ó. A voz dessa mulher. Dá pra cantar um pouquinho? Que música que você quer? Ai, é que tocar no seu coração, pra essa data, outubro rosa. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei se ver, como é grande o meu amor por você. Ai, meu Deus. É bonita, é bonita e é bonita. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dermalucos. Obrigado, Jornal. Obrigado, galera.